Oi, gente! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, à nossa casinha maravilhosa. Hoje estamos indo viajar. Eu acho que vocês não aguentam mais ouvir eu falando isso, né, gente? Que sempre quando eu vou viajar eu fico uma semana fazendo uma novela, um suspense, dizendo que eu vou viajar. Enfim, tô aqui passando café pro marido, ó. Ele vai chegar com fome, então, cansado, né? Que ele tá trabalhando, então já tô passando um cafezinho aqui esperto pra ele, quentinho. Hoje o Anderson vai trabalhar em horário normal, né? Que é das 5 da manhã até 1h30 da tarde. Agora é meio-dia e meia. E aí amanhã ele iria trabalhar, mas como amanhã é o batizado da nossa filhadinha, né, gente? Então ele não vai pedir um dia de folga, mas domingo ele vai trabalhar. Então por isso que amanhã nós temos que voltar, ó, correndo, gente, sério. Quer dizer, não correndo, mas assim, tem que voltar o mais rápido possível, né? E é isso, gente. Aí tô preparando as coisas aqui porque a hora que ele chegar a gente só coloca no carro, ele se troca. Toma um banho, se troca e é isso aí, que a gente não quer ir muito tarde também, né? Bom, como só esse ano eu já fiz dois vídeos de viagem indo pra lá e ano passado já tem outro e é o mesmo caminho e já tem muito vídeo igual aqui, eu não vou fazer vídeos separados da viagem como eu costumo fazer das outras vezes, tá? Então eu vou tentar emendar tudo nesse vídeo aqui. O dia de hoje, sexta-feira, eu vou tentar emendar tudo nesse vídeo aqui, que é pra vocês não enjoarem de mim, entendeu? E eu acho bom que tenha entendido. Ah, se caso tu não tenha visto, tá? Eu gravei um vídeo dessa maquiagem aqui maravilhosa, já tá no canal, porque eu vou tentar postar antes desse vídeo aqui. Então vão lá conferir quem ama maquiagem, os apaixonados pela maquiagem, vai lá, ó, porque tá bonito, né, gente? Por mais que a máscara vai tampar a metade, mas eu acho que tá bonita, dá pro gasto. Deixa eu mostrar a baguncinha aqui, gente. Eu tô arrumando a mala, eu não arrumei totalmente porque alguma coisa o Anderson vai usar, né? Como, por exemplo, os produtos de higiene, perfume, essas coisas. Então por isso que eu não arrumei tudo ainda, tá? Aqui já deixei separadinhas as camisas dele pra mim lavar, olha, louca. Pra mim dá uma passada, né? Eu acho que ele vai querer ir hoje com a branca. Eu vou ver com qual que ele vai querer ir. Aí amanhã no batizado ele vai com essa rosa aqui, que ele comprou até esses dias. Comprou no começo do mês só pra ir no batizado, ó. Tá até com umas penúgias aqui, não sei de onde, gente. Mas enfim, sacudindo sai. Aí aqui, ó, a mala ficou toda arrumadinha, tudo limpinho, cheirosinho. Aqui eu já coloquei shampoo, se bem que assim, né, gente? Como eu disse, é uma bate e volta muito rápida. A gente tá saindo agora pra voltar amanhã à tarde. Então, tô levando só por levar mesmo, né? Porque com certeza a gente vai tentar usar. Mas enfim. Aí, até porque o batizado é de manhã, por isso que tá muito corrido pra gente, sabe? E aí aqui, travesseiros, cobertor, lençol, toalhas. Tudo isso aqui a gente gosta de levar porque eu acho que é uma coisa muito íntima, muito pessoal também, né? Gente, tentei, tentei não. Deixei a casa toda limpinha, toda arrumada, ó. Tudo organizadinho. Tenho que guardar esse computador falando nisso, gente. Ó, tudo limpinho, tudo cheiroso. Porque, né, quando a gente chegar amanhã, né, só tomar um banho, descansar. E é isso aí. E a casa já tá limpa, não tenho que ficar me preocupando. A não ser com essa pilha de roupa aqui que tá pra mim dobrar e passar. Ai, que vida. Mas, enfim. Ah, outra coisa que a gente tem pra fazer... Eu tentei fazer tudo ontem, mas não deu muito certo. Então, a gente deixou a metade pra fazer hoje. A gente tem que abastecer o carro. Até teria gasolina pra ir e pra voltar, sabe? Porque o nosso carro, ele é 1.0. Então, ele é mais econômico, né? Mas, como o fim de semana o Anderson tem que trabalhar de carro, ou então... Eu fico olhando daqui da janela, gente, da cozinha dá pra ver a rua principal lá. Então, às vezes eu vejo o ônibus dele, mas tá cedo ainda pra falar que é ele. Como tá indo trabalhar de carro, tá usando mais o carro, a gente precisa deixar ele abastecido já, né? Então, agora a gente vai abastecer ele e comprar o presente da dona Laura, gente. Se eu soubesse que a gente chegaria antes das 5, 6 horas lá, eu ia deixar pra ver numa lojinha lá, sabe? Mas vai saber, né? Vai saber como é que tá o movimento, principalmente neste horário sexta-feira que todo mundo resolve ir trabalhar de carro, né? Então, eu vou ter que ver por aqui mesmo. Até porque no lado do poço tem... A minha sogra falou que tem uma lojinha de roupa infantil, então eu vou dar uma bisu em roupa ou sapato, não sabemos. Ai, falando nisso, tem que perguntar que número que ela calça. Olha quem resolveu passar e dobrar as roupas nos últimos 5 minutos do segundo tempo, gente. Olha isso. Olha a hora também, ó. 1,45, daqui a pouco o Sanderson tá aí. Mas, ó, deixei a lavanderia limpinha, maravilhosa. Agora, vou guardar tudo isso aqui. Agora sim, bem melhor. Gente, eu duvido, duvido. Alguém tá com um nome mais limpo que o meu. Eu duvido, gente. Sério, duvido. Vocês acreditam que eu fui lavar o meu casaco e a minha identidade estava dentro do casaco? Ainda bem que aquela coisa é emplastificada, gente. Porque, meu Deus. Senão já tinha virado em um milhão de pedaços. Sim. Fui sacudir agora o casaco ali e pá, caiu no chão. Ai, Jesus amado. O pessoal não tem cabeça mesmo. Prontos para mais uma aventura, gente. Aqui, ó, com o chinelo do senhorzinho lá. Ele tirou agora e colocou o sapatênis. Até porque não pode viajar de chinelo, né? Ó, gente. Agora checando, né? Ver se tá tudo fechadinho. Ver se a gente pegou tudo. E partiu. Aí agora a gente vai voando para uma loja comprar o presente da Laura. Porque às 5 horas fecha tudo, né? Então a gente... Ah, mas hoje é sexta ainda. Sexta não é sábado. Acho que era sábado. É que sábado fecha às 5. Sexta acho que fecha às 7 horas. Por aí. E aí já é 4h25. É quase 4h30. E de lá, abastecer o carro. Revisar pneu. E aí depois ir no mercado comprar alguma coisa. Porque nós estamos morrendo de fome. E é isso. Carrinho já tá abastecido? Ó, gente. Acabamos de encher o tanque. Agora a gente vai calibrar os pneu, né? E é isso aí. O sol já tá se indo já, gente. É às 5 horas. 4h44. Aí eu vou ver que dá pra filmar, né? Mas vocês conferem os últimos vídeos que eu postei da nossa viagem. Que é o mesmo roteiro, tá? Não muda nada. Achamos uma loja infantil, gente. Vamos ver o que a gente encontra lá. Aí depois a gente mostra. Pirem no lookzinho. Cadinho comprou. A Dinha e o Dinho comprou com aquela menina maravilhosa, gente. Só que a mulher não tinha o pacotinho de presente. Bom, como ela não sabe abrir, então vai assim mesmo. Ó, gente. Comprei esse sapato dourado. Olha que lindo, gente. Douradinho, cheio de brilho. Aí compramos uma bermuda. Ah, não. Isso aqui é o coletezinho. Um colete. Olha que lindo esse colete, gente. Tô vendo se não tem preço aqui, mas acho que não. Aí compramos uma short saia. Olha que lindo, gente. Esse short saia. Tentar montar esse look... Não. É, vou tentar montar esse look lá nela pra ver. E comprei esse bode aqui, que ele é cavadão nas costas, sabe? Ó, ele é bem aberto nas costas. Olha só que linda que a nossa princesa vai ficar, gente. E comprei um chaveiro pra dona Natália, pra colocar na necessaire dela, gente. Olha que bonitinho. Só vou tirar o espelhinho da toquinha do bonequinho. E é isso. Agora sim, podemos comprar comida. Mercadinho. Olha, gente. Paramos no mercado pra comprar nossa comidinha, né? Porque nós estamos com faminha. E é isso, gente. Enfim, quando a menina começou a mostrar as roupas da loja pra nós, a gente ficou tão desanimado, gente. Sério. Aí eu tive que começar a pedir, sabe? Ah, eu quero colete, eu quero bermuda, eu quero isso, quero aquilo. Aí ela foi tirando pra nós. Se não, ela saiu e ia me dar pijama. E eu já dei pijama. Vamos fazer a festa agora? Um Cheetos e um Beaconzitos, por favor. Cheetos. Aí eu gosto de Doritos, gente. Tem a Pipoteca também, mas a Pipoteca voa muito farela, né? Biluzitos é gostoso. O Snacks ali também é bem gostosinho. E vou churrasco? Pode ser. Vai fazer o Churrasco que é muito bom. Sério, é muito gostoso. Vamos pegar uma coisa também. E aí Chegamos à escurra. Ó, gente, tá em obra aqui nas ruas. É verdade, é Guaricanas, né? É. Pro sítio agora. Sim, agora a gente tá indo pro sítio. A gente vai passar na casa da Nath e da Laura, ver se elas estão acordadas ainda. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A viagem foi ótima, não nos incomodamos. Pegamos algumas filas, mas... Coisa rápida, né, irmão? Ah, gente, é isso aí. Viajar à noite não tem muito o que mostrar, mas... O que é aquilo lá verde que eu nunca vi? Ai, ficou tudo preto agora. Ah, tá, é a lâmpada. Ai, gente, eu e o Anderson, a gente tava sonhando com umas carnes, assim, sabe? Como é que é que tu falou? O quê? A carne que tu queria comer agora? Chuleta. Chuleta? Chuletinha. Chuletinha. Ai, gente, mas é, enfim. Aí, chegando lá, eu mostro mais pra vocês. Olha com quem que eu já tô, com as minhas duas princesas. Vamos ver o Paçoca, chama o Paçoca, pelo amor de Deus. Cadê ele? Meu Deus, menina, o que é que eu te fiz? Tô morrendo de medo. Ó, tô vendo o carro, Nath. Aqui é o negocinho, ó. Mas vocês tão dormindo? Ô, Laura. Ei, não. E aí, tá fazendo o quê? Olha. Ei, vem. Laura. A Inês saiu na minha frente e já fui lá na... Dança, Laurinha, dança. A limpar o quê, Laura? Até o chão. O chiqueiro? Até o chão. Mais o quê? E o lixo faz pra só levar o lixo, né? Mota a língua. Até o chão lá baixa, né? Mota a língua. Como é que é o dedinho? Dança, Laurinha. Dança. Abusado. Laurinha. Fica bem. Tô dançando funk na galinha pintadinha. Tô dançando funk na galinha pintadinha. Cadê a Natália? Todos os filmes antes de ser no cinema, tu já tem a linha de graça. Meu Deus. Que susto. O que o dela tem lá, o ganhadeiro é o HTVC. Vai, que é uma maravilha. Oi. Tudo, tudo até com lançamento. E não vai antena, né? Não vai antena, é só ideia? Oi, gente. Tudo bem com vocês? E, gente, acho que tá aqui o seu lado é no link. E eu? Que explodito, né? Ai, gente, agora vamos... Gente, tá aqui porque eu volto, tá? Gente, eu voltei. E agora eu vou ver a sua dúvida. Gente, vocês comprimem teu lá aqui embaixo. Tá bom. Eu quero uma coisa assim com ela. Eu vou fazer tanto. Gente, eu desenho o meu mal aqui, tirando a casquinha, ó. Eu vou tirar a casquinha aqui, vai virar um raro mau. Ó, eu tô aqui no meu tio, tô se bagunça. Raro meu tio. Como tem? Eu acho que era pra lá chegar bonita. Eu acho que era feliz. Mãe, tu deixa, né? Hum... Eu cortei minha língua Tu tá vendo se a roupa serve em ti? Ai, que linda Que chique que ela tá Tá vendo se o biquíni serve em ti? Pegar outras praias, né? Ei, dança até o chão, Kamana Dança Ai, que linda E tu, Natália? Ô, Nati Ó a trança da Rapunzel que eu fiz Mostra aqui O outro lado agora O outro lado Que linda Maravilhosa Agora eu tô indo embora Dá beijo Ó, de frente ficou bonito Bota de novo, assim, de ladinho Tá, agora me dá beijo Que eu tô indo embora Querido, vem comigo Eu vou tomar no banho Já caiu tua trança, já Chegamos Olha quem veio recepcionar nós Oi Tem dois deitados lá Olá Tem quatro vidas Ah, tá, não é vaca Ah, mas tem quatro bichos aí Isso que importa Ai, não dá pra ver Não dá pra ver Tá muito escuro É Ó, gente O touro tá fazendo a vaca de travesseiro Ah, é uma vaca com vaca O touro tá deitado ali Tá bom Vamos que eu tô com medo agora Sério E sabe o que que é mais engraçado, gente É aquele Ui, sai Vida, pelo amor de Deus Parece cachorro Eles são que nem cachorro, né Tipo, eles não avançam Não fazem nada São que nem cachorro Mas eu não sou acostumada E tenho medo Então, dois beijos Agora a gente vai tirar as coisas, ó Do carro Já estamos instalados pra mim Aqui Nossa, ele tá ruim Enfim, gente Vou finalizar o vlog por aqui Começar outra manhã Grande beijo Fiquem com Deus E até amanhã Vídeos novos todos os dias Fui Tá todo mundo dormindo